Bom, amo vocês, adoro vocês. Tem mais de 20 anos que eu compreendi que não posso sobreviver, porque existe uma mulher do meu lado, embaixo. Uma mulher é uma coisa que eu preciso, uma coisa que eu devo a usar. Mas o romantismo é muito. Vamos tentar o romantismo, né? Será que eu enxergo? Vamos tentar, João Gilberto. Tentar. 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 Porque tem muitos anos que eu não encaro essa. Acho que eu estou pedindo a vocês uma ajuda para saber o que eu ainda posso enfrentar. Vamos lá. Ah, vamos falar a mão do PT. Que lei diabólica inventaram, hein? Colocaram a gente na penitenciária. Porque antigamente a gente bebia, tocava em todos os lugares, de graça, de qualquer forma. Amava todas as mulheres bonitas, feias, gordas, magras. Pretas, amarelas, roxas, azuis. A gente não ligava. Era a gente. Essa é a escola Vinícius. Essa é a minha escola. Amar incondicionalmente, sem fazer avaliação estética. Sem muita coisa. O Vinícius até disse que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Mas ele disse isso quando ele estava olhando a Kiki. Não quando ele estava vazado com todos os uísques na cabeça. Porque aí vale o amor. Vale o toque de pele. Vale o olhar. É isso que constrói. Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo O amor é impossível ser feliz sozinho O resto é má E é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez em a cidade Da segunda o cais e eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no ar E das estrelas que esquecemos de contar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Fala William Meu melhor aluno É você, irmão É você, irmão Tchau.